O nosso corpo é o nosso melhor amigo e na meditação de hoje eu quero que você foque a sua energia na reverência, no respeito, na gratidão ao seu corpo. É ele que te avisa todos os dias do que precisa, se tem fome, se tem sede. Se você não estiver cuidando bem dele, ele vai reclamar adoecendo. E aí eu peço para que você entenda a mensagem do corpo como uma mensagem de amor. É como eu aprendi com a Sofia Helling, a mensagem do corpo. A doença é uma mensagem de amor enviada pelo corpo no sentido de que você busque cuidar-se melhor. Você busque investir mais em você. Você busque conectar-se ao seu potencial, alegrando a sua alma, alegrando o seu ser, potencializando dentro de você tudo aquilo que é maravilhoso e que todos nós já nascemos com tecnologias extremamente avançadas. Então, o nosso corpo, ele é esse reservatório de informações preciosas, que é capaz de nos colocar na cama. Às vezes temos que ir para um hospital, porque ele faz isso em reverência à nossa missão de vida. Em reverência ao nosso propósito de vida, em reverência ao propósito da nossa alma de cultivar o bem, de cultivar o amor, o amor universal, de cultivar aquilo que nos transforma em seres humanos melhores. Então, peço para que você acompanhe o ritmo, o som do sino, de maneira tranquila, mantendo a sua respiração tranquila. Você pode fechar os olhos agora e sinta a sua respiração como se estivesse massageando os órgãos do seu corpo enquanto você respira. E carregando com energia vital todas as células do seu corpo, todos os átomos do seu corpo, trazendo essa energia da vida, essa energia que promove a nossa saúde, essa energia que nos previne de todas as doenças. Que você possa utilizar no seu corpo, a sua respiração, o seu estado de presença como algo precioso. E sempre que o seu corpo trouxer alguma queixa, evite apagar o sinal, o sinal do alerta tomando medicamentos químicos que vão fazer com que você cale a dor, mas que vão fazer com que essa dor volte mais tarde e que você perca a oportunidade do aprendizado, da mensagem, de ouvir a mensagem de amor que é a enfermidade, que a dor, que a doença está oferecendo para você. Que você possa entrar nessa sintonia de compreender a doença como uma mensagem de amor enviada pelo corpo, para que você se cuide, para que você se eleve, para que você viva uma vida de maneira saudável, empoderada e realizada. Então vá, aos poucos você pode abrir os olhos, deixe que o som do sino reverbere dentro de você e você possa se fortalecer nesse pequeno momento aqui de conexão, reverenciando o seu corpo e agradecendo pelas mensagens de amor que ele tem enviado para você ao longo da sua vida.